Bom dia rapaziada, vamos que vamos, vamos começar mais um vídeo aqui, já vamos começar os vídeos diferentes agora, já dá aquele like lá pra dar uma força pra gente, quem não for inscrito já se inscreve, já ativa as notificações, isso aqui é vídeo todos os dias, então vamos que vamos, deixa eu mostrar pra vocês o golfe, porque ontem tava de noite, ficou meio ruim as imagens, mas olha que legal, olha o esquema do porta-mala como ficou, fiz uma madeirinha, ficou aparecendo só metade do cilindro, olha que legal, aqui o banco tá deitado né, mas o banco encaixado aqui fica normal, põe o tampão, se quiser carregar uma mala, alguma coisa, fica de boa, certo? Fitmentzinho de um lado, fitmentzinho do outro, os pneus aqui são meio largos, mas se fosse um pouquinho mais estreito ele encaixava perfeitamente, mas olha a altura dele todo baixo como ficou, show de bola, tá usando as capas originais, o paralelo é um pouquinho a coisa rebatida só, ficou da hora velho, foi da hora da hora mesmo. E aí, gostou? Agora é só dar um rolê né? É isso aí, vamos que vamos, vamos regular aqui pra dar uma volta, vamos que vamos. Felipe aí, o dono do carro é amigo do nosso cliente aí do Tempra, então voltou aí hoje de novo, olha o Tempra, olha o nosso rosquizinho, é isso aí, estamos com esse palho aqui fazendo a troca do prestostato, dando a geral guia, e a jeta aqui a gente tá fazendo o esquema da rosca. Bom, a rosquizinha aqui não vai dar certo, cara, pouco espaço, você pode ver que a rosquizinha tem mais ou menos uns 20 a mais do que o amortecedor, então além de pegar na carroceria aqui, a roda trabalha muito perto, então a gente descartou. A gente vai tá montando aqui o sistema com flange, né? Só que de um jeito diferenciado, ó, a gente faz a flange sob medida pra mola, tá vendo que não desencaixa? Igual no caso que tá aqui, ó, tá vendo, ó, você rosqueia a mola na flange e ela não desencaixa, porque o pessoal fala, pô, mas isso aqui desencaixa, tá perigoso, não, da forma que a gente faz, não, não desencaixa. Esse daqui, ó, seria o que a gente usa pra corsa, montana, tá vendo? Você encaixa lá no furo original, ó, e ele regula a altura pra cima e pra baixo. Super resistente e também a mola encaixa perfeitamente pra não desencaixa. Então a gente vai fazer um teste, vai ver o conforto, vamos ver como é que vai ficar e vamos tá botando em prática. Se ficar de acordo do jeito que ele me explicou, do jeito que ele quer, a gente vai manter as roscas aí, certo? Então a gente tá prendendo aqui, ó, a gente usa a rosca cromo, tudo pra não oxidar nem nada, um material muito legal e bonito também e as nossas molinhas feitas sob medida, beleza? Então vamos que vamos aí, pessoal, vamos começar mais um dia. Felipe aí vai dar uma volta no carro agora, acertou a altura mais ou menos igual tava na fixa. Olha que legal. Show. E aí, Wilson? Beleza? Vamos, cara. Ó, tá aí um carrinho também que é difícil de se ver, hein, pessoal? Olha que coisa linda dessa Escort SW. Olha que legal. As rodas ele montou lá no meu amigo Estopa. Esse carrinho se vê em muitas fotos, cara, porque a Ford dele é muito bonita. É um carro bem exclusivo e, meu, fala a verdade, o bagulho ficou bonito, né, velho? Você vê um carro descendo na rua, você nem imagina que ele pode ficar tão bonito assim na suspensão, né? Mas ficou legal. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Isso aí, pessoal. A gente montou a rosca aqui então e demos uma volta. Aquela mola ficou pequena. Agora a gente vai ajustar com uma outra mola aí. Então, vamos que vamos fazendo os testes aí pra ver como é que vai ficar. Então ficou confortável. Isso aqui, o mais alto tava um dedo. A gente vai tá encaixando aqui agora pra poder ver como é que vai ficar. Picionar pão aqui pra faltar desse sensor atrás. O resto tá tudo montado. Aprovisamos que tudo aí tá tudo certinho. A gente deu um lugar pra gente montar. E agora a gente tá fazendo alinhamento aqui, traseiro do dedo. Já fiz alinhamento dianteiro, agora estamos fazendo um traseiro, certo? É só pra vocês entenderem aqui, ó. O sistema Multilink, ele abre e fecha. Então aqui, ó, ele tá com 3 graus de cambagem. Igual ontem vocês viram aí quando tava baixando. Tava dando fitment do lado de cá. Tava dando fitment do lado direito. E não tava dando fitment do lado esquerdo. Tava dando slam direto. A roda tava entrando pra dentro. Porque esse lado de cá tá com menos cambagem, ó. Tá com 2,5 ó. Esse tá 2,5 e aquele lá tá 3. A gente vai tá acertando aqui o alinhamento. Né? E deixando os dois por igual. Então, vamos que vamos. Quem precisar aí de alinhamento com a baixa traseira, a gente faz. Beleza? Vamos que vamos. E aí, galera. Estamos nos testes aqui da traseira da Jetta. Já mandei o vídeo pro cliente pra ver o que ele acha. Vamos pra gente fazer a frente. Tô esperando o tamanho do Aguai. Só o Natal tá esperando nas bolsas. E o golfe aqui tá ficando pronto, ó. A gente tá dando uma duchinha. Apesar de ter chovido hoje. Vai tirar as marcas de mão, né? As marcas de sujeira mesmo. Porque fica em oficina meio complicado. A gente gosta de entregar bem certinho pro cliente, né? Certo? Carro interior claro. Depois a gente vai dar um talentinho dentro. Sempre fica uma marquinha, né? Alguma coisinha. Não é legal entregar assim. Então vamos que vamos. É não, bispão? Manda um salve pros caras aí, ó. Salve, rapaziada. Bispão, hoje veio com a calça parecendo quadrilha. Já tá em clima de festa junina já. Viu? Já não? Vamos que vamos. Aí, pessoal. Lavadinho agora. Pior que não vai nem adiantar secar, ó. Porque tá chovendo. Não é chovidinho. Mas pra tirar as marcas de mão mesmo. Os meninos estão dando um talento aí, ó. Tinha umas marquinhas, né? Que é o interior do carro. O interior do carro é claro, velho. Então só de olhar já suja, né? Mas a gente tá dando uma geralzinha aqui com o produto. Fica limpinho. Tem que ficar limpinho. Né não, Maurício? A zero. A gente já usa as capas, né? Mas mesmo assim, às vezes dá uma postadinha em algum lugar. A oficina é complicada. Então estamos dando uma geralzinha aí. Agora é só tirar as fotos e já é. Vamos que vamos. Ó, o efeito ficou pronto. Como eu falei pra vocês, a gente deu uma duchinha. Mas não dá pra secar porque tá chovendo. Não vai adiantar. E é isso aí. Ficou legal o resultado. Já finalizou. Deu um tratinho aí por dentro. Tudo certinho. Certo? Vamos que vamos, então. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos, pessoal. Segue aqui, ó. Já montou aqui a traseira da Jetta. Olha aí como é que vai ser, ó. Flangezinha presa na carroceria. E a mola no esquema igual eu falei pra vocês. E ela fica travada aqui na flange. A gente faz ela usinada certinha pra ela travar a mola. Pra ela não sair daqui, ó. Entendeu? Amortecedorzinho curto. Preparado a gás. Ó. Tamo aí. Agora a gente vai fazer a dianteira. Vou tá mostrando pra vocês. Vamos que vamos. Ficou bem bacana pra andar, hein? Ficou bem gostosinho. Vamos que vamos. Ó, galera. Vamos que vamos aqui, ó. Vamos montando a fixa já na frente do Civic. Vou tá mostrando a coisa pra vocês. E a jetona aqui. A gente já montou a traseira, ó. 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 Tá vendo aí? Vou mostrar pra vocês. Traseira já montadinha. Com flange no eixo mesmo. Ficou bem montadinha. A mola fica bem firminha no lugar. Amortecedorzinho a gás. Aí já pôs esse batente novo. E agora estamos montando a frente. Deixa eu mostrar aqui. Molinha bem bacana. Molinha bem bacana. E vamos montando. Né não, Maurício? É. Maurício Zica. É nóis. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Porque ainda tem muito trampo aí pela frente. Vou colocar as rodas agora e dar uma volta. Vamos que? Vamos, ó. A jetona já vai descer, ó. Vamos acertar a altura agora. O cliente quer andar um dedinho em pneu para lama. Não quer mexer em... Em... Para lama. Não quer mexer em... Longarina. Vamos só pra deixar um dedinho. Vamos ver que altura que vai ficar aí. Vamos que vamos. Olha quem chegou. Olha que legal. Vamos montar o Peugeozão, né? Que já tava quase virando um Santana aqui, né? Acabou de chegar o correio. Acabou de ir embora. Vamos que vamos, hein? Vamos montar já pra testar e deixar funcionando de hoje pra amanhã. Vamos que vamos. Pessoal, agora vamos tá trocando, ó. Veio a plaquinha nova. Vamos tá tirando essa que já tava no carro. E colocar a nova. Vamos que vamos. Então vamos que vamos, galera. Ó. Quem tá funcionando, ó. Ó. Ô, louco, hein? Posição 1. Posição 2 de novo. Posição 3. Aê. Agora sim, hein? Fala aí. Depois de quase uma semana aqui. Agora sim. Vamos deixar ela na posição 3. Deixa eu só fazer o compressor ligado de novo pra deixar o reservatório cheio. Pra gente testar. Aê. Acionou. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizar mais um dia hoje. Graças a Deus. Esse bicão aí a gente montou a traseira. Amanhã vai andar pra ver a altura, mas a frente ficou da altura que ele queria. A traseira que geralmente quando anda já acerta. A traseira ficou ali um dedinho, dois dedinhos justos. Então já era. Sonatão aí. As bolsas não chegou ainda, velho. E tá atrasado o carro. Se tivesse chegado as bolsas hoje, já ia montar o carro hoje. Deixar a testa de hoje pra amanhã e entregar pro cliente amanhã. Mas infelizmente aí as bolsas não chegaram, né? Aí vai ficar pra amanhã. Certo? Saverona do Tony. Vai embora no final de semana. E a jetona aqui a gente desmontou igual falei pra vocês. Vou fazer o amortecedor um pouquinho mais pesado. Porque eu achei que ficou muito mole. E esses carros são carros um pouquinho mais fortes. Então o carro tem que ser bem futuro. Certo? Então vamos tá fazendo amanhã mesmo. Montar amanhã que o cliente vem no sábado. Beleza? Então vamos terminar mais um dia por aqui. Agradecer a vocês aí pela audiência, por vocês terem assistido. Todos aqueles que dão like, aqueles que mandam mensagem, ó. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo por vocês estarem acompanhando a gente. E tá em rumo a 4 mil inscritos. É pouquinho, né? É pouquinho. Mas devagarzinho a gente vai indo. E a gente tá 12 anos aí na luta aqui. Praticamente 12 anos, né? 11 anos e alguma coisa. A gente tá na luta aqui. Então devagarzinho a gente foi aprendendo, foi fazendo. No YouTube vai ser a mesma coisa. Beleza? Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o like. Quem não foi inscrito, se inscreve. Já ativa as notificações que aqui é vídeo todos os dias. Beleza? Vamos que vamos, pessoal. Valeu!